Muito bem-vindos ao canal Agiriativa, eu sou o Gerson e o Felipe e estou aqui hoje para falar a respeito daquelas fissuras, aquelas benditas fissuras que teimam em aparecer logo após a concretagem da nossa laje. Muitas das vezes logo no dia seguinte a gente vai conferir para ver se está tudo ok e ver algumas fissuras, em alguns casos algumas trincas. A gente já sabe que isso é proveniente de dilatação térmica, ou seja, a perda precoce de água na cura do concreto. A concreta ainda não curou de maneira adequada e perdeu muita água. E como evitar isso? Qual é a maneira correta e em qual o período? A gente já sabe que é molhando, mas molhar como? Fazer como para ser de maneira eficiente. Então é exatamente isso que eu vou abordar no vídeo de hoje. Três técnicas simples, porém extremamente eficientes na hora de você evitar que essas fissuras apareçam. Se você já curtiu o tema vai dando aquele joinha e bora para o vídeo. Já é de cultura molhar a laje após a concretagem. Porém o que muita gente ainda tem dúvida é em qual período que precisa ser molhada e em qual frequência. De cara, eu já falo para vocês que o período de ser molhada a laje, de ser mantela úmida, para evitar que saia muita água de dentro do concreto, para controlar a temperatura, para fazer com que a cura seja uma cura boa, ideal, é de no mínimo sete dias. Ou seja, uma semana completa você vai ter que manter uma cura úmida. É claro, se você pegar uma semana chuvosa, por exemplo, a própria chuva já vai fazer esse serviço por você, até porque a temperatura não vai estar tão alta. E qual é a maneira ideal de se fazer isso? Eu vou passar para vocês três técnicas. Simples, porém eficiente. A primeira, cobrir a laje com algum material, seja bidim, que é uma manta de alteixo, com lona ou com sacos de cimento. Essa camada desses materiais vai evitar que a água saia tão facilmente. Já o saco de cimento e o bidim vai permitir você molhar e eles segurarem a água por mais tempo. Já a lona não vai deixar a água de baixo sair para cima e se molhando por cima você vai diminuir a temperatura. Mesmo colocando essas três camadas, seja dos três materiais, é ideal você molhar pelo menos três vezes ao dia, durante sete dias, como eu já falei. Então essa técnica é de cobrir a laje recém-concretada e ir molhando e ir aguando três vezes ao dia, de manhã, antes do almoço e no final da tarde. Dessa maneira você vai fazer com que o seu concreto tenha uma cura ideal, uma cura bacana. O segundo método é por aspersão, que é o mais comum, que as pessoas mais utilizam, que é subir na laje com uma mangueira e molhar. Essa aspersão também deve ser feita pelo menos três vezes ao dia, de manhã, almoço e final do dia. Essa aspersão também vai reduzir a temperatura do concreto e essa água vai manter ali uma cura bacana, não vai deixar a água de dentro sair. E a terceira e última, mas não menos importante, é a técnica de se criar uma contenção em volta. No passado era muito utilizado. Vocês lembram que tinha uma fiada de tijolinho maciço? Essa fiada fazia uma espécie de piscina, uma piscina bem rasinha, para fazer com que se encha de água e essa água mantém uma pelinha, uma lâmina d'água permanente. Ou seja, porque uma lâmina mais espessa vai durar mais. Então, dependendo da altura do tijolinho maciço, você vai conseguir encher e deixar ele durante o dia inteiro. E todo dia você vai preenchendo um pouco mais de água durante esses sete dias até ter a cura perfeita. Claro, o método mais efetivo é esse terceiro, porque ele vai manter uma lâmina maior. A temperatura da laje vai ficar mais controlada. Porém, os três métodos funcionam bem para reduzir a fissuração e, em muitos dos casos, até zerar, não ter fissuração nenhuma. É de extrema importância, pessoal, que pelo menos um desses métodos seja aplicado à sua laje, independente da região que você mora. E quando a gente fala de cura da laje, porém ela é a primeira a receber carga e transferir para as vidas. Então, se ela não tiver uma cura bacana, uma cura ideal, ela não vai atingir a resistência ideal, que nesses sete dias é crucial. Então, esse período de mantê-la molhada, controlar a temperatura, é muito importante. Não se pode concretar uma laje e deixar largada. Beleza, pessoal? Um assunto simples, foi abordado de maneira rápida, mas uma dica que com certeza pode mudar a vida de muita gente. Então, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários o que você achou no vídeo, temas para os próximos vídeos, quer uma assessoria, quer um apoio, um áudio, um projeto. Tenha um contato aqui embaixo, eu aguardo por vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez pela atenção, um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!